Fala galera, mais um vídeo se iniciando, vigo na área, se liga o que chegou em casa, minha encomenda, meu suplemento, e Herb, esse site aqui é onde eu pego meu suplemento, lá tem de tudo, eu pego balinha de vitamina pra minha filha, tem cocteleira, tem tudo, café, chá, meu aminoácido aqui ó, BCAA, top, gostoso pra caramba, zero de açúcar, chique, creatina, creatina é pra dar aquele pump, aquele pump maneiro, um whey, né, um whey básico, pra tomar depois do treino, pra ficar bravo, melatonina, gente, eu tenho cara, eu sou muito chato pra dormir, pra dormir eu sou chato velho, tá tudo apagado, silencioso, qualquer coisa eu acordo, a melatonina, cara, é muito bom, ele faz você chegar no, como fala, no terceiro estágio, sabe, é um sono mais profundo, então você chega mais rápido no sono mais profundo, isso quer dizer que você consegue descansar melhor a sua cabeça, descansar mais o seu corpo, e faz você dormir mais gostoso, né, não tem contra-indicação, isso aqui é bom pra caramba, cara, eu recomendo, e isso aqui, carbo, isso aqui é pro frango do meu irmão, do meu irmão, tadinho do meu irmão, cara, ele é muito frango, velho, e ele tem que ficar comendo, tomando esses carbo, que vai ver se ele consegue criar um pouco de massa, velho, puta, eu tenho dó do meu irmão, é muito frango, velho, mas é isso aí, comidinha chegou, ah, feliz da vida, bom pra caramba, só que, cara, esse coronavírus aí tá chato, tá chato, tá chato, tá chato, tá japonesado aqui, tá tudo chato, mas é isso aí, galera, agora vamos apresentar um doce, esse aqui é um doce de takoyaki, cara, então quer dizer, você vai ter que, aqui, fazer passo a passo o doce de takoyaki, é um doce, é uma brincadeira, você vai brincar com ele, e depois ele vai comer, certo filha? Aham. Eu te li, né, e cada saquinho tem um ingrediente, tá vendo? E aqui é a forminha, tá, pra fazer tudo, vamos lá? Uhum. Fica boa, né? É. Começar com o pau. Começa, é pra tirar aqui. Te verão. Então, é o seguinte, galera, esses doces de Japão, tem bastante, então você, além de ficar brincando, e depois você come, sabe, ele é divertido. Abre, por favor. Puxa. Pega a tesoura e corta direitinho. Aqui é ele. Depois, esse, 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 ó, daqui, esse vermelho. Esse vermelho? É, de takoyaki, tem escrito takoyaki. Começa com ele. Uhum. Daqui, coloca aqui dentro. O que que você fez? Eu coloquei o negócio aqui dentro, né, que é o pauzinho. Quando eu colocar um copinho cheio, coloca aqui, né? O que você fez? Até, começa com ele. Até, começa com ele. Até, começa com ele. Até, começa com ele. Não, mas, é até com ele. Não. Olha, coloca mais um pouco de água. E... E... Tome. Tome é,これ. Ne? E... 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 Coloca no... O que, né, mais? Aqui dentro do taco. não deu certo mas deixa fica assim né colocar aqui dentro e corta eu comi um pouquinho né era um pouco azedinho que gostoso dá um pouquinho para todos experimentar só um pedacinho pequenininho tem cheio de maionese maionese olha a bagunça olha a bagunça olha a bagunça que essa aqui tá fazendo para né Duda a bagunça olha a bagunça olha a bagunça e coloca aqui dentro e depois quatro deixa ali deixa aqui e daqui coloca aqui dentro segura e 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 sabe aquele que eu já fiz? eu fiz, corta aqui e 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 Cadê o verde? Coloca aqui Está pronto o takoyaki Né, Sofia? A takoyaki ficou igual Vamos ver aqui a capinha É, Sofia, não ficou muito igual Ah, deixa, não precisa ser tudo igual Comer um Vamos lá Eu vou takoyaki O gosto? É igual? Salgado? Experimenta Não, eu não quero isso não Sério? Dá para a mãe experimentar Dá para a mãe experimentar Dá para a mãe experimentar Come Bechido dá? Dá para a mamãe experimentar Vamos fazer catar do que aí, né? É igual o takoyaki Bechido dá? A mamãe falou igual o takoyaki Come, você viu? Não, eu não quero não Estou tomando uma cerveja Quem quer comer? Então você aprova Doce É salgado ou é doce, mãe? É igual o takoyaki? Então é um salgado doce É brincadeirinha As crianças Tá Encerra, filha Encerra Obrigado, galera Obrigado Ó, like, 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 like Muito like, por favor É